Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais um videozinho onde você vai conseguir entrar nos locais aqui Com um modo passeio muito foda Estamos aqui, pra quem não conhece, caso você não conhecer Estamos aqui, próximo do cinema Temos um banco aqui muito foda Então vamo lá Vamo entrando aqui, lembrando que dá pra você fazer no Xbox One E também no seu Playstation 4, certo galera? Não sei se dá pra fazer no Playstation 3 e Xbox 360 este método Então vamo lá Você vai ter que percorrer todo este caminho aqui Pra poder chegar próximo ao cofre do banco Então vamo lá Certo mano? Acelerando aqui o passo Vai descer aqui, belezinha Vai vir aqui Aí chegando aqui você vai fazer aquele esquema maroto Você vai colocar no modo furtivo Vai apertar o botão aí pra você poder simplesmente selecionar No caso aqui do Play 4 é o touchpad Pra você ativar o modo passivo Uma vez ativado Você já clica de novo e desativa E aí você vai esperar aquela contagem ali de 9 segundos Tá vendo ali ó Desativou O modo passivo Tudo bonitinho Tal E aí você vai Simplesmente Conseguir passar no meio da grade Beleza Passamos aqui Você vai apertar a bola pra voltar Tudo bonitinho Vou apertar aqui pra deixar a câmera mais longa Pode sair do modo furtivo Existem dois modos de você conseguir entrar aqui no cofre Ou você atirando ali onde está atirando Tá vendo Que ele falou que com ele ele conseguiu abrir o cofre Ou você espera um minuto Porque querendo ou não é um minuto que você tem de espera ali E faz o mesmo sistema do modo passivo Vou pedir pro chefe de parar de atirar Senão ele vai acabar de furar uma azeite na minha orelha ali Certo Vou tirar a arma aqui Vou entrar no modo passivo Vou segurar o touchpad aqui pra poder entrar Na paradinha aqui ó Tá vendo aqui ó 3 segundos 2 1 Já posso ativar o modo passivo Certo Ativei Desativei E aí agora a gente vai conseguir entrar aqui Dentro do cofre Cofre do banco Certo Outra coisa que eu ia falar pra vocês Uma vez que você estiver lá dentro Você consegue abrir De dentro pra fora O cofre na moralzinha Então vamos lá Ih deu errado aqui O bagulho não quis entrar O bagulho não quis entrar lá Tá dando um erro maroto Ele deu um save Carregando um save doido ali E eu não consegui entrar Então o Shady vai fazer E vai abrir lá Ele entrou no modo passivo Quando você vê que a pessoa tá no modo passivo Ela fica meio aqui transparente Estilo Gasparzinho Ele vai entrar dentro do cofre lá E vai abrir pelo lado de dentro Que aí fica bem mais fácil Como vocês viram Ele já passou Agora simplesmente Ele consegue carregar no peito aí O cofre E aí dá pra vocês Entrarem aqui dentro Em todos os locais aqui desse banco Que tem aquelas gavetas Que as pessoas acabam guardando Seus pertences pessoais As joias dentro E outras coisas Calcinha, cueca, vibrador O que você quiser guardar E aí como eu te disse Dá pra você abrir a porta aqui no peito Aí você leva ela no peito Uma vez que você conseguiu entrar Pra aqui dentro Você já estará apto A abrir e sair A hora que você quiser Então era basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda A favorita o vídeo E na descrição do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder No conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que Vou voltar a gravar aí As corridinhas no PS3 Não fiquem chateada Meninas e meninos Certo? Relaxem aí Porque o bagulho aqui vai ser louco Frenético vai ter pra todos os públicos Então não venham querer xingar Não venham querer reclamar Porque a gente tem que trazer sim As novidades da nova geração Só que também não vou abandonar vocês Beleza? Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!